Tá chegando a hora de fazer o agachamento Tá chegando a hora de fazer o agachamento Agachar, agachar, vai rebolando e aquecendo 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 As novinhas tão querendo As novinhas tão querendo Agachar, agachar, vai rebolando e aquecendo Agachar, agachar, vai rebolando e aquecendo Agachar, agachar, vai rebolando e aquecendo Tá chegando a hora de fazer o agachamento Tá chegando a hora de fazer o agachamento Agachar, agachar, vai rebolando e aquecendo 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 As novinhas tão querendo As novinhas tão querendo Agachar, agachar, vai rebolando e aquecendo Agachar, agachar, vai rebolando e aquecendo Agachar, agachar, vai rebolando e aquecendo